O governo de Minas publicou hoje a tabela de pagamento do IPVA 2024. O pagamento da primeira parcela ou cota única começa no dia 15 de janeiro e termina em 22 de março. A consulta do valor pode ser feita com o número do Renavando o Veículo no site da Secretaria da Fazenda, que é o www.fazenda.mg.gov.br ou pelo telefone 155-155. Também é possível pagar o IPVA 2024 por PIX, por meio do QR Code, que vai ser disponibilizado lá no site da Fazenda.